Oi gente, olha só, vamos fazer agora, como pedido ali, um sabão com amaciante, sem soda e sem óleo, tá? Então eu vou usar o meu amaciante que eu coloquei aqui dentro, aquele que vocês já conhecem, já tá até no finalzinho, já até fiz um outro rosinha, mas eu vou botar esse aqui que tá perfumado e vou fazer com essa barra aqui, tá? Eu tenho o verde, tenho a rosinha, tenho o neutro, mas eu vou fazer com esse aqui pra combinar com o amaciante pra ficar um pouquinho perfumado, tá? E no final eu vejo se você precisa essência, então eu estarei ralando agora e botando no fogo. Gente, já ralei, coloquei um litro e meio de água, vou até baixar o fogo aqui. E vou acrescentar 50 gramas de sabão em pó, pra que ele possa dissolver logo, tá? Deixa eu ver aqui, porque esse sabão ele já tava bem, muito tempo guardado, então ele fica meio endurecido, então tem uns pedaços aqui, eu fico com medo de colocar o sabão em pó, tá vendo aqui, ó? E ele endurecer, mas ó, 50 ml de sabão em pó, gramas, é, minha filha me corrigiu, gramas de sabão em pó, da IP, tá, gente? Junto aqui, vou mexendo pra dissolver bem, depois eu vou acrescentar o amaciante, a bacia já está ali, só pra gente não perder muito tempo. Mas esses pedacinhos aqui, vocês não se preocupem, porque a gente vai deixar ele descansar, conforme ele for descansando, e amanhã se ele tiver ainda aqui, os pedaços que eu cortei com faca, porque confesso que eu, eu sou diabética, então se fizer esforço, a glicose baixa, né, gente? Então, daqui a pouquinho eu tô lá com vocês. Bom, gente, aqui tem 5 colheres de bicarbonato, meu bicarbonato já falei pra vocês que está empedrado, e como eu disse aqui, isso, filha, pode ter ficado algum pedacinho do sabão, tá? Deixa eu chegar pra lá, se você quer amassar. Aqui, ó, tá aqui, 1,5 litro, alguns pedaços ficaram grandes, porque o sabão já estava muito tempo guardado, ele endurece, né? Se a gente não deixar na embalagem, ele endurece, apesar de que ele estava na embalagem, mas a embalagem estava aberta. Então, quando vocês retirarem o sabão, é bom que vocês fechem, lacrem, de alguma forma, bota um pregador, pra poder coisar, tá? Então, agora nós vamos fazer aqui a mistura. Muito tempo é meses, tá, gente? Não ano, pelo amor de Deus. É, muito tempo é meses, não anos, como ela falou. Então, aqui nós vamos colocar. Ó, tá vendo? Tem pedaços. Aqui fora tem mais meio litro d'água, que eu vou jogar aqui dentro da panela, pra lavar, vocês vão ver aqui, ó. Mas antes disso, eu vou deixando aqui minha filha mexendo pra poder tirar um pouquinho, eu vou colocar algumas tampinhas, tá? do amaciante. O ideal é que você coloque o concentrado. Dois. Três. A pessoa me pediu pra fazer rosinha, mas só que a chave da loja tá com a minha outra filha, então, não tem nem como eu entrar lá agora. Deixa aqui a clé mamãe, filha. Então, aqui vocês estão vendo. Quando eu coloquei o bicarbonato, eu deveria ter mexido um pouquinho. Mas preferei colocar logo. Olha que cor linda de açúcar. Os pedaços aqui, eles vão dissolver, porque a gente vai deixar descansando, pra gente poder ver a quantidade que vai dar. Esse eu vou colocar somente dois litros de água. Então, quer dizer, eu coloquei um e meio, mais agora três copinhos aqui. Acho que cada copinho desse tem 50 ml, mais 150. Se for preciso, amanhã a gente peneirar, a gente peneira, tá? E agora eu vou colocar aqui o melito d'água, ó. A gente limpou a panelinha. Tá parecendo até um amaciante, né, gente? Mas não, é um sabão com amaciante sem soda. Agora eu vou tampar, vou pegar a tampa dele, desse vasilhema aqui. Vou deixar descansar, porque o bicarbonato, vocês sabem o efeito que ele faz. E amanhã a gente tá de volta. Beijos! Olá, gente. Estamos aqui com o resultado do sabão. Sem soda, com o amaciante. Estava à noite, eu falei que ia deixar descansar. Também porque tinha feito com o bicarbonato. Esse aqui eu coloquei... Menos quantidades de água do que o outro. Então, nós vamos transferir para uma outra bacia. E você pode bater tanto no liquidificador, como no mixer, ou na batedeira. Com o mixer. Isso. É assim que eu gosto. André, não tem mixer, não tem batedeira. Liquid... Como se não aterminar... Eu vou terminar e vou fazer o que eu faço. Bom, gente. Aqui, ó. Terminei. Até que fique assim para as todas. Se a gente for Eu bati um pouquinho mais Mais que 5 minutos Porque é pra ficar igual no liquidificador Confesso que eu não gosto De pegar o liquidificador Porque dá muito trabalho Então o que eu vou fazer aqui agora Aqui só tem 2 litros de água Eu vou colocar 1 litro de água De temperatura ambiente Tá? Não vai ficar bavento, Andréia Não vai ficar bavento Coloca a água E você vai vendo A espessura que você quer Esse aqui é o sabão com amaciante Tá, gente? Foram só 3 tampinhas Eu botei o amaciante Que eu fiz em casa Gente, ó Você pode fazer assim Vou colocar o terceiro Ó Vou botar um pouquinho Vou dar mais uma batidinha com o mixer Vamos ver agora como é que ele Vou pegar essa batidinha aqui Ó, gente Ele ainda tá bem grosso Então eu vou terminar de colocar essa terceira aqui E vou completar 5 litros de água Nós usamos aqui Nós usamos aqui Uma barra De sabão em pê Usamos 3 tampinhas De amaciante Tá parecendo até um amaciante, né, gente? Esse tem que ser bem batido mesmo Tá vendo aqui? E aí você vai vendo a espessura dele, ó Aqui ainda cabe mais um litro de água Tá? Minha filha tá balançando a cabeça E tá falando Não Tá uma beleza Mas aí, André Se eu colocar na garrafa É Ele ficar um pouquinho mais Endurecido Então por isso Você não vai colocar ele na garrafa Você vai esperar um dia Um dia a mais E vai colocar Água se você achar necessário Só não ultrapassa, gente Dois litros não, tá? Senão vai ficar uma coisa assim Muito aguada Não vai ficar legal Pra mim Eu colocaria aqui agora Pra falar a verdade Eu vou colocar Vou colocar Vou mexer Vou ter mais meio Vou dar uma batidinha Porque eu sei que o bicarbonato Ele A experiência dele é Engrossar mesmo Ficou um sabão lindo Pega pra mim o corante lá Azul Igual aqui Esse roxinho aqui Que tá lá Tá lá na coisa Eu vou pegar lá Ó Tá vendo, gente? Seis litros Sempre batendo bem Tendo Ela tinha ido pegar O meu corante azul Só que o meu corante azul Não tem o suficiente Pra poder colorir Esse aqui Então eu vou deixar nessa cor Então vocês observem Que nesse período Eu bati bem E olha E eu coloquei mais Um litro de água Então se vocês puderem Aguardar Pra saber o resultado Dele mesmo Vocês aguardem Um dia a mais Vocês podem até engarrafar Mas vocês não Engarrafem ele todo Ó Vou colocar nesse garrafão De cinco litros Então eu vou Colocar ele Aqui Porque se tiver necessidade De acrescentar mais água Eu vou acrescentar Porque ele tá igual Um amaciante Concentrado Ó Que beleza Que ele tá, gente E Esse sabão aqui Limpa Tá Ele vai Clarear Sua roupa Com certeza Beleza E ainda vai amaciar Porque ele tem amaciante E o principal Ele não tem soda Ele não tem óleo E ele está perfumado Com cheiro do amaciante E com cheiro E com cheiro Do sabão Que também é Sabão em pó Que eu coloquei O IP Tá vendo Como é que eu tô colocando Gente Quanto mais você bater Mais você vai fazer Com que ele Fique Caprichado Assim Ó Lindo Perfeito Você não vai Gastar dinheiro Com Então eu vou Deixar aqui Ó Caso É Minha filha me corrigiu Aqui Que eu botei Eu falei Sabão em pó Mas eu botei Sabão em barra Azul E aqui ó Eu vou colocar Nessa outra Garrafinha aqui Pra completar Então ali tem Podemos considerar Assim Se você Com certeza Eu com certeza Eu vou Acrescentar mais água Me mostra a receita Todinha Filha Pra eu Não me perder Mais aqui Né Ó Gente Seis litros Quase Sete Então Gente Usei Um sabão Em barra Da IP Azul Três tampas De amaciante Concentrado Cinco colheres De bicarbonato E somente Dois litros De água Pervente Tá Pra poder Dissolver O sabão E deixei Descansando De um dia Pro outro Onde formou Aquela Película em cima E nós batemos E nós batemos Como eu disse Você pode bater No liquidificador Vai ficar Ótimo Assim Como eu mostrei A vocês Tá E eu quero Fazer aqui O teste Da espuma Então Aqui Dá Em torno Porque Esse aqui É de dois litros Ó Aqui Passou um pouquinho Mais E aqui Ó Tá Gente Mas eu quero Fazer agora Aqui O teste Da espuma Gente Que perfume Gostoso E ó A nossa roupa Vai sair Macia Super macia Super macia Então aqui Ó Tá Pra vocês verem Que não tem Como fazer Separação Não tem E aqui A outra Deixa eu procurar A tampinha Que eu peguei aqui E aí Se você achar Amanhã Ai André Eu achei Que precisava Demais É só você Colocar E se você Achar Que dá Pra vender Você vai ver O resultado Você primeiro Faça o teste Em casa Tá Ó Não tem Separação Tá bom Gente Então Eu vou Dar a limpezinha Aqui Né Tá feio Isso aqui Pra gente Poder Tirar uma foto Apesar de que Que vocês Vem depois Na foto Tudo limpinho Meio Mas eu gosto De terminar De terminar o meu canal Com a minha mesinha Limpinha Tá gente Então Deus abençoe vocês Esse aqui É o resultado Do nosso sabão Esse aqui É o resultado Do nosso sabão Com amaciante Tá Sabão caseiro Gente Sabão IP Que rende Que rende Até 7 litros Beijão Pra vocês Gente Esqueci de falar Pra você também Que não tem Liquidificador Você pode também Bater Na garrafa pet Tá Coloca numa Garrafa pet Coloca de pouquinho Em pouquinho E vai batendo Tá Isso eu esqueci De falar Pra vocês Então por isso Eu tô voltando Aqui pra falar Beijão Tchau